Olá clientes e amigos, estamos aqui com esse belíssimo tapete peça Tabriz, tapete fabricado na Índia, artesanal, feito a mão, tapete de uns 40 anos de idade, já lavado, pronto para uso, envia o certificado de origem anti-derrapante para você colocar na sua casa, belíssimo tapete oriental, Tabriz, perfeito, já lavado e pronto para uso, frete grátis para todo o Brasil, grande abraço meus amigos.